A gente sempre faz questão de divulgar aqui no programa a campanha Paradas para o Sucesso, né? Encabeçada, idealizada pela doutora Juliana, ela que é cardiologista. E olha, dessa vez ela mandou um vídeo com a Medic Paula Neto, dando o recado também pra você parar de fumar. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Medic Paula do Basquete, campeã mundial, medalhista olímpica. E eu estou aqui pra deixar uma mensagem, uma mensagem de otimismo, de força, de coragem. Você está aí nesse grande desafio, de frente com um grande desafio, um obstáculo, que é o tabagismo. Se cuide, pense na sua saúde, tenha disciplina. Faça uma atividade física, tente substituir o cigarro por algo prazeroso, por algo que te dê vontade de fazer e cuide da sua saúde. Você consegue, é só você querer. Estou aqui pra dar o apoio a essa campanha maravilhosa criada pela cardiologista Juliana Previtale. E eu apoio o Paradas Pro Sucesso 21. Isso aí, gente. Olha que legal. Vai ter um show Paradas Pro Sucesso. Já está com a data divulgada. Então, se programe pra você também participar. Está bem perto. É o segundo show Paradas Pro Sucesso. Vai acontecer dia 9 do 2, quarta-feira, às 19h30, no Teatro do Engenho, que é o Teatro Erotides de Campo. Pessoal, olha, mais de 30 artistas de diversos gêneros musicais. Então, chame a família e os amigos. Ó, os ingressos são gratuitos, mas você precisa retirar. Eles já estão disponíveis no site www.megabilheteria.com. E olha, os artistas e toda a organização, né, vai ficar muito feliz com a sua presença lá no segundo show Paradas Pro Sucesso, dia 9 de fevereiro. Muito bom. Parabéns, parabéns à campanha. Campanha fundamental, essencial aí, que a gente apoia com todo o coração. Viu, gente? Viu, gente?